Requinte, bom gosto, muitos atrativos. Bom pra sonhar. Mais que isso, o que se quer aqui é realizar. Tornar possíveis desejos de quem sonha em casar. Nos centros de convenções, a Feira de Noivas Nordeste reúne em um único espaço tudo o que há de mais novo na indústria do casamento. Opções que mexem até com o imaginário deles, os noivos. A gente fica feito menino, quando está junto, um bocado de brinquedo, né? A festa está toda aqui. Começando pelo polo, desde o mais tradicional, seguindo a tendência do preto e branco, até o mais colorido. Os doces, aluguel de roupas, lembrancinhas, estas cada vez mais requintadas. Que tal a foto dos noivos gravada a laser nestes cristais em 3D? Já o espelho mágico possui um sensor, que projeta a fotografia do casal. Bom, mas se o orçamento não comporta, sandália de borracha personalizada também é uma opção. O jeito é pesquisar. Tem coisas para inovar, tem negociações a fechar, sempre procurando o melhor preço. Tem coisas para inovar, sempre procurando o melhor preço.